Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Bom, então que agora o nosso corpo está um pouquinho aquecido, a gente vai aquecer, torcer, aquecer. Torcer, alongar, aquecer. Então, pode pegar alguma das pernas e aí no caso das mulheres, seria melhor que pegasse primeiro a esquerda. Os homens relativamente à direita, mas vamos fazer aqui todo mundo à esquerda, porque nosso público está amplamente no meio nenhum. E procura usar teu abdômen aqui também. Procura tomar consciência do teu centro. Para onde vai teu centro nessa postura? Onde é que está o teu equilíbrio em termos do céu e da terra? Muito bem. Relaxa. Consumir-se nas duas pernas, ver a diferença dela. Do outro lado. Mantenha algum foco na respiração. Ver como é que a sua mente tende a ficar um pouco mais insegura e agitada. O objetivo do yoga está confortável mentalmente em todas as posturas. E de novo para baixo. Consumir-se. Agora a gente vai fazer isso na forma de aquecimento. Inspira, puxa. Respira, abaixo. Inspira, puxa. Respira, abaixo. Faz o seu próprio ritmo algumas vezes. Procura manter o foco na respiração pelo menos. Muito bem. Aqueceu um pouco. Estica na ponta do pé. E devagarzinho. Deixa soltar um pouco. Deixa o joelho ainda frouxo. Solta o oxo. Solta a cabeça. Desenrola. Com o queixo próximo do tórax. Vai terminando com o queixo próximo do tórax. Isso. Estica. Deixa o joelho dobrado por enquanto. Abaixa. Solta. Deixa o joelho dobrado. Ele não está querendo alongar. Está querendo soltar o peso da cabeça. Volta com o joelho dobrado. Queixo próximo do tórax. O joelho só desenrola em cima. Mais uma vez. Especa. Estica. Solta. Queixo balançar um pouco. Desenrola. Só quando chega lá em cima. Porque o joelho estica. E solta. Queixo é o topo da cabeça em direção ao chão. Vai desenrolando. Queixo próximo do tórax. O joelho sendo flexionado. Inspira. Deixe o seu corpo desabar. Devagar. Separa um pouco as pernas. Expira. E quando descer. Faz o som. E vai subindo. Inspira. E aí vai subindo. Aquecendo a coluna. E agora vai. Muito bom. E aí sobe. Deixa eu aumentar a quantidade de rato. Isso. Muito bom. Massagem no diafragma. Mas vamos lá. E massageia o diafragma. E aí é. E aí Então, a consciência é uma massagem que o movimento do diafragma contraindo e soltando A consciência do que isso acontece na sua barriga, quando você riu, e observa como isso relaxa a musculatura dessa região digestiva e também do baixo abdômen. Isso é uma forma de massagear o útero, de alguma forma. Bom, então, sinta o som. Consegue deixar a pana descer. Quando a gente riu... Aí a gente está mais mexendo na sua mão. Ele está aqui... Sente o chão? Um pouco mais. Ótimo. Então, agora soltar um pouco aqui. A gente mexeu bastante assim, né? Aqueceu um pouco aqui. E agora um pouquinho de malcriação. Aquele período de TPM que você está ali. Vamos falar a TPM. Vamos falar a TPM. Essa letrinha está muito de novo. Todo aquele sentimento de que é difícil de expressar, acho que não tem palavra pra quebra. Não. Depressa como um som. Há! 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 começar a trabalhar de fato um pouco mais a nossa região da coxa, pra que a gente possa ter mais consciência desse lugar, ok? Mas quando a gente estiver fazendo, evita descadeirar, ok? Fecha o zíper, põe lá a jeans, puxa essa parte daqui pra dentro, e essa parte daqui de uma forma, ó, e faz assim. Tá? E a gente fica sentado em cima do cavalo. Então, expira, segura, força no abdômen, inspira, e procura, sem tirar a cocanhar do chão, abaixar um pouco mais. Usa o zíper, força no abdômen, segura a lavanda, isso, expira. Começar a aquecer o corpo. Fecha o abdômen lá, segura, trato. Isso quando a gente está misturado, não é legal fazer não, tá? Essas fibradas não é bom. Mas no momento que a gente está misturando, você está trabalhando toda essa musculatura no abdômen, principalmente no abdômen. E quando a gente contrai, assim, a região do perinho, fecha o jeans. Inspira. Está esquentando? Eu estou. Vê se eu consigo descer um pouco mais. Agora que o joelho já está um pouco mais quente. Mantenha lá o abdômen firme. Isso. Vai dar mais um? Vamos botar esse capo aí, para trabalhar. Força. Ai, que feliz. É tudo uma questão do relativo, né? Agora isso daqui está tipo super feliz. Procura ter um pouco mais de espaço para a sua bacia. Se você quiser, você pode suavemente botar aqui essa parte de fora do braço, por dentro. Isso é uma postura muito boa para quem tem dificuldade de menstruar. A menstruação fica muito presa, mais vaga. Se a pessoa tem uma menstruação muito intensa, isso daqui não é bom, não. Porque isso daqui aumenta bastante o fluxo do arpano. A gente aproxima bastante e abre a pélvula. Então, esse é um movimento muito bom para quem tem aquela menstruação que fica com muita cólica, não sai direito. É uma ótima postura para isso. E aí, volta. Até a metade. deixar ali firme, ativo. Cuidado para não soltar a bunda para trás. Põe lá, mantenha a mão. Isso. Isso. Rock and roll. Estão acordando? Isso. Eu sabia que ia tirar esse casaco alguma hora. Tira as meias, tira os casacos, o negócio começa a ficar quente. Muito bem. Então, agora a gente vai pegar e ver se dá para fazer isso daqui. Que é como se fosse um 4 com a palma voltada para cima. Tá? Se não der, fica nessa postura da árvore. Procure trazer isso daqui para perto de você. Isso. Aí a outra mão pode vir pegar o braço por trás. Isso. Vê se ele chega aqui. Vai, já, pico aqui um pouquinho. Essa é uma forma de a gente fazer uma leve torção. Não parece, mas nossos órgãos internos estão torcendo. Dizendo lá. Yoga, eu sou. Tem posturas mais animadas que você, ao mesmo tempo, está fazendo isso, você inclina para frente. mas hoje a gente não está com uma ideia de fazer uma yoga assim solta. É mais uma coisa para trabalhar um pouco o nosso sistema digestivo e, digamos assim, o TN, se for o caso. Muito bem. Agora, puxa de novo. E vê se dá para esticar. Mantenha o abdômen firme. Forte. Força. Trabalha o abdômen e esquece tanto a perna. Sustenta com o abdômen. Usa lá o bando. Usa a força do abdômen para manter a postura. Isso. Sorriso no voo, estragar a dar. Volta devagarzinho. Pousando com toda a consciência. Vem para trás. E volta. Perdez com a outra perna? Ótimo. Então pega. Se der, põe ela aqui. Se for o caso, pode pegar por trás. Se não, pode ficar mantendo as duas mãos aqui para ajudar a manter. A gente ao mesmo tempo aqui está abrindo a pélvis. Enquanto que a gente está fazendo um momento de esticar uma parte de um lado da outra. A parte daqui está crescendo. É bom para esperar o ônibus. Fica lá no ponto de ônibus. A gente está com o chifre. Essa postura já requer que o nosso corpo esteja mais quente. Por isso que a gente fez aqui, sobe e desce. Aí volta aqui para o centro. Vê como é que a perna está mais leve do que quando a gente fez antes. Isso. Mantenha o foco no abdômen. Se quiser botar a mão aqui. Meus isquios. Isquios não. Istéria ilíaca. Pode ser também. Não tenha foco no abdômen. E volta bem devagarzinho. Vamos devagarzinho. Toda com consciência. Vamos ver-vos. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayorveda.com Cursosayorveda.com . Tchau. Tchau.